O passado de Lucas e Vitória 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 A batir, a polícia militar, presente o que o mundo varonil, O que desejeu de pago ecoar, o que a vida é que aprecia a luz da cidade. E hoje a força viva no destino, dessa gente que se augura emitir, As glórias do soldado sempre abertam, na polícia militar do Piauí. A batir, a polícia militar, presente o que o mundo varonil, O que desejeu de pago ecoar, o que a vida é que aprecia a luz da cidade. A batir, a polícia militar, presente o que o mundo varonil, O que desejeu de pago ecoar, o que a vida é que aprecia a luz da cidade. A batir, a polícia militar, presente o que o mundo varonil, O que desejeu de pago ecoar, o que a vida é que aprecia a luz da cidade. O que desejeu de pago ecoar, o que a vida é que aprecia a luz da cidade.